Estamos de volta com o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com um casal de abnegados que trabalha em prol das mulheres que têm dependência química e instalaram no município de Sara, logo aqui pertinho de nós, a comunidade terapêutica feminina Deus está aqui. Você poderá rever essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparecer na sua tela e enviar perguntas ao casal Alexandre e Rosane no www.mediciencia.pesquisa.br Rosane, eu falava no bloco passado de uma coisa que me surpreendeu, é que quando você vê que existem pessoas, mulheres interessadas em estarem na comunidade terapêutica de vocês, mas que não tem vaga, você mesmo faz contato com outras clínicas, além de conversar com a pessoa antecipadamente, para ver a possibilidade de recolocá-las, é isso? De colocá-las em um lugar adequado? Então, durante esse tempo todo, que eu estou aqui há um ano em Sara, todas as famílias que me procuraram, me ligavam e diziam, ah, eu tenho uma filha assim, e eu quero que ela se interne, mas ela não quer. Então o que eu fazia? Eu ia até a casa, ou eu pedia para que a família trouxesse até a minha casa, nós conversávamos, e como eu morei em Florinópolis, eu tenho bastante conhecimento das clínicas que tem em Florinópolis e Joinville, eu ligava para lá, o valor é mil, mil e quinhentos, mil e setecentos até chegar a mensalidade, só porque eu tinha uma forma, sabe? Eu dizia, olha, a gente não tem condições, a família a pessoa é carente e tal. Isso, e eles acabavam que abrindo, sabe, a vaga e eu acompanhava, acompanhei todas as meninas, né, até a clínica, ou Florinópolis ou Joinville. Perfeito. Alexandre, e qual é a mensalidade que vocês vão cobrar das pessoas que, a partir do dia 17 agora, felizmente vão poder contar com a comunidade terapeuta de vocês? Então, professora, o nosso desejo era a gente ter o espaço e não cobrar nenhuma parcela, até porque a maioria das pessoas, elas são de família carente, e uma família que tem um dependente químico, ela sabe o quanto realmente é custoso, não só na questão emocional, mas também financeiramente as pessoas, elas chegam. E o nosso desejo, na verdade, não era cobrar, mas pelo fato da casa ser uma casa alocada, e nós temos um valor mensal, tanto do aluguel, luz, água, internet, aqueles custos normais de uma casa, agora imagina com 12 meninas, mais uma equipe que vai trabalhar 24 horas. A gente está aí trabalhando junto com a diretoria, para a gente, com as famílias, dependendo a condição, a gente cobrar um valor irrisório, apenas para mantê-la. Só para cobrir a despesa. Só para cobrir a despesa, né, daquilo que é necessário mensalmente. A vida de higiene, de higiene. Isso, esse é o nosso desejo, até porque, assim, professor, até então a gente não tem convênio com nenhuma prefeitura ainda. O trabalho está sendo totalmente voluntário. De vocês e do grupo que a ajuda. Isso, até para o senhor ter ideia, o próprio aluguel somos nós, dos 20 da diretoria, a gente contribui cada um pouco, nós mesmos pagamos o aluguel, juntamente com a água e luz e telefone e tal, para poder manter a casa funcionando. E graças a Deus, assim, muitos voluntários que apareceram por conhecer a casa através do jornal e também hoje aqui uma boa parte do Tubarão conhecendo. Então, eles estão se unindo a gente, porque a gente quer fazer por isso, sabe? É uma forma de eu poder agradecer a Deus, professor, da onde eu saí, hoje poder estender a mão para as pessoas que precisam. Muito bem, novamente, parabéns por isso, viu, Alexandre? Obrigado. Rosane, a partir dessas belas palavras do Alexandre, qual é a estrutura da casa hoje? Eu quero pedir uma gentileza para o Fabrício e para o Samuel que coloquem o telefone, perdão, o telefone também na nossa tela e o endereço, uma conta, o número de uma conta da Caixa Econômica Federal, para que as pessoas que tivessem, que puderem doar qualquer coisa, qualquer cinco, dez reais, um real, por gentileza, façam o carinho para que essas pessoas que não têm absolutamente interesse nenhum pessoal, nem vínculo com ninguém, estão voluntariamente junto com um grupo de outros colegas para fazer esse trabalho em prol das pessoas que têm, lamentavelmente, dependência química. Rosane, qual é a estrutura, eu lhe perguntava há pouco, a estrutura da casa, como é que ela vai funcionar, quem são as pessoas que vão atender, qual é a formação, a você já me falou, já falou, para nós do psicólogo, né, e o que mais? Então, a casa, ela tem praticamente 400 metros quadrados, é uma casa grande de três pisos, nós temos cinco quartos, três banheiros, uma cozinha muito grande, um espaço físico maravilhoso, com gramado, com jardim, sabe, um lugar muito lindo e nós temos uma equipe que se colocou também, como eu e o Alexandre, né, e as pessoas que fazem parte da diretoria, todos são voluntários, a pessoa técnica que vai responder pela casa é voluntária, nós temos duas enfermeiras que são voluntárias, nós temos psicólogas, nutricionistas, médicos, uma clínica já se colocou à disposição de ir até o local para fazer as consultas e nós vamos nos responsabilizarmos de levar até a clínica para fazer exames, porque a gente vai, essas pessoas, geralmente elas acabam que não fazendo um exame de rotina, né, mas a gente vai se preocupar bastante com a saúde e já temos, assim, muitos parceiros que têm nos ajudado muito. Olha, interessante essa proposição e só para a gente lembrar, ela vai inaugurar agora a sábado de 17, né, e o endereço da clínica é possível colocar no ar ou é melhor deixar? Não, a gente pode estar dando o endereço, porque caso, né, alguém esteja ouvindo o programa, nós temos duas meninas de tubarão que estão na nossa, que estão aguardando a vaga, tem uma menina também de Imbituba, né, e... Então, a gente sabe que são poucas as vagas, mas eu tenho, eu acredito que logo a gente vai estar ampliando, então se você tem alguém na sua família, mesmo que não seja um caso de internação, mas se você quiser ligar para nós e estar conversando conosco a respeito disso, nós estaremos à disposição. Olha, interessante. Para aquilo que vocês precisam, no caso, talvez a gente não vai ter uma vaga ou não é caso de internação, mas a gente vai estar aconselhando, a gente vai estar encaminhando para alguém que esteja capacitado para ajudar. Olha, Rosane e Alexandre, que maravilha, infelizmente o nosso tempo já está estourado praticamente, eu deixo, então, esse menos de um minuto que falta para a fala final de vocês. Então, eu quero agradecer, professor, né, primeiramente pela oportunidade que a gente teve aqui de poder falar para esse público aí do nosso trabalho, sabe, do nosso empenho, e a gente conta, né, com a colaboração de vocês, está aí o telefone, está aí o número da conta, né. Se você quiser conhecer a casa pessoalmente, né, no bairro, fica no município de Sárea, no bairro Coqueiros, sabe, tem as placas indicativas, fica bem fácil de achar. Professor, estamos lá 24 horas, né, você pode ir durante o dia lá no horário, né, das 8h ao meio-dia ou das 2h às 6h, tem alguém para atender lá para você conhecer a casa, a estrutura e até para poder realmente se informar um pouco mais. Muito obrigado, Alexandre. Eu também quero agradecer muito pela oportunidade, né, professor, a gente sabe que Deus, ele é, ele é ele que está proporcionando esse momento, porque nós temos pedido e se colocado à disposição, eu quero colocar aqui o logo, né, da comunidade, é, não sei se dá para focar aqui, mas assim, esse é o logo até porque esse logo está na placa de sinalização para chegar até o local, então se alguém vê essa placa chegando em Sárea, vai ter toda a sinalização para chegar até o local e estamos aqui, eu sempre, eu sempre digo assim que nós, para fazer um bolo a gente precisa de ingredientes e nós somos os ingredientes para fazer a diferença nesse trabalho. Muito obrigado, parabéns, Alexandre, parabéns, Rosane, sucesso com vocês, contem com a gente, para ser, foi com muita honra a presença de Alexandre de Oliveira e de Rosane Cavaleiro de Oliveira, presidente e coordenador da comunidade terapêutica feminina, Deus está aqui, aqui no bairro Coqueiros, no município de Sala, logo aqui, você poderá ligar para eles, você poderá auxiliar com a conta telefônica, com o número da conta da Caixa Econômica Federal e o Ciência e Pesquisa se sente hoje, mais uma vez, realizado por receber com muito orgulho esse casal, que vai nos ajudar bastante, você pode rever essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece na sua tela, enviar perguntas ao Alexandre de Rosane no emeciencia.pesquisa.org.br. Foi com muita honra hoje o Ciência e Pesquisa com o trabalho brilhante dos bastidores do técnico Samuel dos Santos, no suíter, o Fabrício Felipe, o cinegrafista Claudinho, o Cláudio da Rosa e o Gabriel Felipe, o diretor técnico Serjão Sérgio Souza, meu amigo pessoal e o grande diretor geral dessa emissora e coordenador dos cursos de comunicação social da Unisul, professor Hildo Silva da Silva. Um grande abraço e até a próxima semana com mais um Ciência e Pesquisa com certeza. Legenda Adriana Zanotto